E aí amigo alternativo você tem acompanhado a Série C a terceira divisão do futebol brasileiro se tem acompanhado você sabe como tem sido legal e interessante e se não não tem problema porque o Última Divisão tem ficado de olho a gente tem publicado lá no site ultimadivisão.com.br resumos de cada rodada com os principais destaques com quem está indo bem quem está indo pior e também vou fazer agora aqui esse vídeo para mostrar para você cinco curiosidades especiais sobre o primeiro turno da Série C. O melhor jeito para você acompanhar a Série C ou qualquer divisão do futebol brasileiro é baixando o aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe o aplicativo OneFootball, configure lá da maneira que você quiser e aproveite também porque agora tem transmissão do campeonato alemão da Bundesliga. Tudo de graça para você, aproveite. Esse foi o caso mais triste do primeiro turno da Série C que foi uma briga lá em Manaus no jogo entre Manaus e 13. O 13 acabou tomando um gol nos acréscimos, o gol do empate e aí partiu para reclamar com o juiz. Até hoje eu não entendi bem qual foi a reclamação, se foi algo do lance ou se foi por causa dos acréscimos. O gol saiu já depois dos 50 minutos, acho que foi por causa dos acréscimos. Eles foram reclamar com o juiz e aí a polícia entrou para fazer aquela proteção, mas acabou brigando com os jogadores. Não dá para entender direito quem bateu primeiro, mas teve ali a agressão dos dois lados. Se você olha a imagem logo de cara parece que foi realmente o goleiro do 13 que bateu no policial, o policial revidou e aí depois houve gás de pimenta em cima dos jogadores. Mas também tem uma imagem câmera lenta que dá para entender que o policial bateu primeiro, o goleiro revidou, enfim, de qualquer forma, seja qual for a sua opinião sobre o caso, o fato é que foi muito lamentável, mas infelizmente marcou esse primeiro turno da Série C. Esse foi outro fato lamentável, mas foi legal ver o posicionamento do ferroviário que bateu o pé e protestou contra a CBF até quando deu. O time antes de chegar para a partida contra o Paysandu já se posicionou ali com uma faixa, posou para uma foto com uma faixa reclamando do fato de não poder usar o Castelão para os jogos seguintes. Aí quando a partida com o Paysandu começou, a partida até que o ferroviário acabou perdendo, quando a partida começou rolou também ali uns 10 segundos de paralisação com os jogadores de braços erguidos pedindo para que pudessem jogar no Castelão, mas a decisão da CBF é que só Ceará e Fortaleza vão utilizar o Castelão para, teoricamente, preservar o gramado. E aí os jogos do ferroviário, inclusive do Floresta também, os jogos da Série D, foram transferidos para o Domingão, na cidade de Horizonte. Então a CBF deixou bem claro para os clubes que realmente não se importa, se importa muito menos com as divisões de baixo, com as divisões de acesso, com as divisões Série C, Série D. Lamentável realmente isso. Vale explicar, inclusive, que outras opções em Fortaleza, como o estádio PV, não está disponível porque foi transformado em hospital de campanha e o estádio do ferroviário está em obras. Então por isso que os jogos foram transferidos lá para a Horizonte, realmente um prejuízo ali, uma dificuldade de logística a mais para ferroviário e floresta. Agora sim vamos falar de bola rolando porque tivemos sim jogões, jogos emocionantes. Sempre falo que Série B, Série C, Série D não deve nada em emoção para a Série A, e por isso que a gente é tão apaixonado aqui pelas divisões de acesso do futebol brasileiro e rolaram grandes jogos. Até um dos jogos agora que rolou bem recentemente foi o grande clássico Remo e Paissandu, que tende realmente sempre a ser um jogão e dessa vez honrou a história dos dois clubes. No segundo tempo saíram os gols ali, o Remo abriu 2 a 0, depois o Paissandu buscou 2 a 2 e no final do jogo o Alassin, o garoto formado na base do Remo, foi lá e decidiu a vitória para o Remo, que já não venceu o Paissandu desde 2018 e conseguiu essa vitória importante aí no momento que os dois clubes estão passando por turbulências, trocaram de técnicos recentemente, o Remo conseguiu essa vitória. Outro jogo muito especial foi entre Jacuipense e Santa Cruz, placar de 3 a 3, 6 gols no jogo e duas viradas. O Jacuipense saiu na frente, o Santa Cruz virou com dois gols do Michael Félix, um jogador jovem que merece atenção, ele virou o jogo e aí depois um veterano virou o jogo para o Jacuipense, o Dinei, aquele ex-Palmeiras, ex-vitória, fez dois gols e aí ficou 3 a 2, mas no final o Totti empatou para o Santa Cruz e quase que o Santa Cruz conseguiu a terceira virada, pressionou ali nos acréscimos, mas não conseguiu, o jogo terminou 3 a 3. Outra boa partida, outro bom empate foi entre Volta Redonda e Brusque, o Volta Redonda chegou a perder pênalti no começo do jogo, mas depois saiu na frente, aí no segundo tempo o Brusque teve um jogador expulso, parecia que tudo se encaminhava para a vitória do Volta Redonda, mas mesmo com o jogador a menos o Brusque buscou, o Brusque buscou, buscou a virada, fez 2 a 1 e aí depois no final do jogo o Volta Redonda teve o jogador expulso, parecia que tudo se encaminhava para a vitória do Brusque, mas o Volta Redonda foi lá e conseguiu fazer, conseguiu buscar o empate, ficou 2 a 2 a partida. Tivemos vários outros jogões, nos resumos que eu falei, que a gente fez lá no site do Última Divisão, sempre o primeiro tópico é o melhor jogo da rodada, então sempre tem uma partida de destaque, com gols, com lanches bonitos, enfim, dá uma conferida lá no site que você pode relembrar de outros grandes jogos dessa Série C até agora. E agora um fato que provavelmente você viu poucas vezes no futebol que foi um time jogando com os shorts emprestados pelo adversário, isso aconteceu com o Imperatriz, ele jogou com os shorts emprestados pelo Vila Nova, foi muito estranho ali para quem estava acompanhando o jogo, ver aquilo na hora, depois surgiu uma explicação, a diretoria do Imperatriz disse que o Vila Nova avisou em cima da hora que ia usar um terceiro uniforme, que era um uniforme com os shorts brancos, e o Imperatriz tinha preparado os shorts brancos e tinha usado o vermelho num treino no dia anterior. Explicação estranha, porque normalmente os times têm os dois kits à disposição, isso não é uma coisa comum, mesmo que os times avisem em cima da hora, enfim, bem estranho, e é só uma ponta de um iceberg, de um problema muito maior do Imperatriz, que aconteceu lá porque o presidente resolveu ceder a gestão do futebol para uma empresa, a JB Sports, que está fazendo uma bagunça lá no clube, não tem outra palavra para definir, é uma bagunça realmente, várias contratações, foram duas trocas de técnico, várias saídas, e o time, obviamente, a campanha tem sido horrível, com várias derrotas, até o momento da gravação desse vídeo, foi um empate e seis derrotas, nenhuma vitória na Série C, então realmente muito vergonhosa a campanha do Imperatriz. E agora eu quero destacar um personagem dessa Série C, que é o goleiro Agenor, sim, aquele Agenor que já passou pelo Inter, Fluminense, nunca deixou muitas saudades, mas está se destacando no Criciúma, inclusive como cobrador de pênaltis, já fez dois gols pela Série C, ninguém sabia muito bem desse dom dele aí, mas surgiu lá no Campeonato Catarinense, na semifinal contra a Chapecoense, ele bateu um pênalti, bateu bem, os jogadores, os companheiros dele não bateram bem, o Criciúma acabou caindo, dois jogadores erraram, e aí quando começou a Série C teve um pênalti que o Michel acabou perdendo, e no jogo seguinte resolveram dar a chance para o Agenor cobrar, e ele foi lá e fez contra o São Bento, depois foi lá e fez contra o Ituano também, então já está com dois gols ali, um dos principais artilheiros, e é chamado, está sendo chamado pela torcida de Agenor. Agora eu vou passar rapidamente aqui a classificação, até para comentar um pouco sobre cada time também rapidinho, mas quero só lembrar que a gente teve que gravar esse vídeo antes da partida entre 13 e Imperatriz, porque ficou um jogo muito descolado das outras partidas, ficou para quinta-feira, aí a gente optou por fazer um vídeo antes, são times que estão na zona de rebaixamento, então não afeta muito a briga lá de Sina, a briga que importa mais, a briga pelo G4. Então vamos lá, a gente tem na liderança o Santa Cruz, que até trocou de técnico, e mesmo com vários problemas internos está conseguindo buscar resultados, o Vila Nova do técnico Bolívar, o primeiro trabalho do Bolívar está indo muito bem, o time tem evoluído bastante, o Remo que venceu o Clássico contra o Paissandu está na terceira posição com 16 pontos, depois o Ferroviário faz uma campanha bem consistente, estou gostando de ver o Ferroviário, mas vamos ver esse problema do estádio aí se vai afetar, o Paissandu está em uma campanha bem complicada, perdeu o Hélio dos Anjos, não está sendo uma boa Série C para o Paissandu até agora, Manaus na sexta posição está buscando algo melhor, empatou demais nesse primeiro turno aí, e está sonhando com uma posição melhor, contratou agora o Daniel Costa para ver se arruma o meio campo, vamos ver o que acontece, Jacuipense, time de muita raça, está conseguindo fazer uma campanha bem razoável para um estreante na Série C, os dois estreantes, Manaus e Jacuipense estão fazendo campanhas bem dignas, o Botafogo do Paraíba já é uma decepção, o Botafogo do Paraíba já é uma decepção, esperava mais, o 13 e o Imperatriz logo atrás, o 13 tem crescido, tem melhorado, começou muito mal e tem melhorado, e o Imperatriz é esse vexame que eu falei. No grupo B, o Brusque faz uma campanha incrível, 22 pontos, melhor campanha disparada da Série C, realmente um time muito forte, estreante na Série C, está chegando muito bem para subir mesmo, o Ipiranga é uma surpresa, eu não esperava realmente o Ipiranga tão bem, conseguiu engatar recentemente quatro vitórias consecutivas, o Londrina está logo atrás, o time que foi contratando, foi se reforçando durante a Série C e está melhorando, deve chegar forte, o Volta Redonda decepcionou um pouco na reta final do primeiro turno, começou bem, mas tem decepcionado nos últimos jogos, perdeu o Saulo Mineiro, tem caído de produção, aí tem o Criciúma, que é um time que tem sido bem irregular, depois o Tom Benci começou muito mal, tem crescido um pouco também, mas não dá sinais de que vai buscar pelo acesso, assim como o São José também, que às vezes consegue um resultado bom ou outro, mas não tem consistência para sonhar, em cima, o Ituano é uma decepção para mim, uma grande decepção desse grupo, esperava que ia estar bem mais em cima, e o São Bento que jogou com reservas na maior parte do tempo desse primeiro turno, por causa da segunda divisão paulista, agora deve sair da zona de rebaixamento, imagino aí durante o segundo turno, e o Boa Esporte, que é o grande vexame, pior campanha do grupo 2, já teve troca de técnicos, contratou um monte de gente, e nada está dando certo por lá. E aí, amigo alternativo, quem você acha que vai subir diante desse cenário aí que eu falei, aponte quem são os favoritos, os quatro favoritos, ou pelo menos quem são os quatro favoritos a passar de cada grupo, deixa aí nos comentários a sua opinião. Também convido para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, para quem quer saber mais sobre a Série C, e também seguir a gente nas redes sociais, fica aqui o compromisso de que a gente vai continuar acompanhando a Série C, publicando resumos lá no site, e também colocando os destaques nas redes sociais. Curta a gente lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente está sempre postando sobre Série C. É isso, até a próxima.